Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos ouvintes da rádio Energia. Estou mandando esse áudio como direito de resposta, onde o prefeito Marcelino entrou com a liminar pedindo o direito de resposta. Mas eu não preciso entrar com o liminar não, porque a nossa página, o Jornal Qualcacional, dá o direito de resposta a todos aqueles que são citados. Onde que nós denunciamos, acompanhamos a sessão da Câmara no dia da segunda-feira passada, onde que foi aprovado por alguns vereadores, remanejamento da verba federal de combate ao convite para folha de pagamento. Eu entendo como folha de cabide eleitoral, como eu vinha falando anteriormente, que o prefeito estourou a folha de pagamento, estourou o orçamento. Por quê? Os funcionários da saúde já contemplavam na LOA, Lei de Orçamento Anual, os seus pagamentos. Por isso, eu entendo que o verbo federal não pode ser utilizado a no seu fim de combate à pandemia, no Covid, como compra de respiradores, EPIs, equipamento para salvar vidas, que tem uma cidade, uma saúde hoje que não salva vidas. Então, eu concedo, sim, sempre vou conceder a qualquer pessoa, quando a gente cita, o seu direito de resposta. Como a população também quer o seu direito de resposta, do prefeito Marcelino. Quando eu estive com ele, quando ele assumiu o mandato, há 22 dias depois, ele falou, Marco Paiva, nos ajuda aí a fiscalizar o município, é o que eu estou fazendo. Fiscalizei do governo Sabino, do Carlos Augusto, a Câmara de Vereadores passadas e a atual, né? Então, meu papel como cidadão, sempre fiz e vou continuar fazendo. Onde que eu questionei o prefeito, Seu prefeito, por que crianças estão indo para casa com fome? 18 milhões de reais aí, de um contrato de merenda escolar. Por que crianças não podem repetir a merenda? O prefeito ficou calado. Seu prefeito, explica para a gente, quando o senhor foi secretário, por que o senhor engoliu, se trancou na sua sala, engoliu uma nota fiscal de 650 mil reais e foi pago apenas um pouco mais de 300 mil. Para onde iria se ir restando esse dinheiro? O que tem a ver o secretário de saúde com autorizar um pagamento de uma nota de 650 mil que o senhor engoliu, que o senhor, até hoje, a população aguarda seu direito de resposta? Senhor prefeito, como que o senhor faz uma obra, o seu secretário de obra, numa propriedade particular, aqui na rua Cantagalo, no bairro Jardim Marileia, usando dinheiro público em propriedade particular? Às seis e meia da manhã, liguei para o secretário Daniel, ele falou que era uma área pública, uma área pública de portões fechados, né? Está lá. Então, seu prefeito, a população quer também direito de resposta. Quando o senhor falou que ia abaixar o IPTU, a taxa de iluminação pública, sem prestar os serviços, a população está aguardando até hoje esse direito de resposta. Também, que o senhor falou que o seu filho está traumatizado pelo sexto concurso que ele passou, que o senhor falou que ia contra chamar, logo que assumia, sentasse na cadeira as pessoas que estudaram o sexto concurso. O senhor fez do contrário, entrou com um eliminar, quando que a justiça garantiu a chamada desses concursados. Então, seu prefeito, a população também quer o direito de resposta. A população quer o direito de resposta, como aquele cidadão que morreu indo para Niterói, para Niterói, por falta de oxigênio. A população quer o direito de resposta. Marco Paiva quer o direito de resposta. E eu, ao senhor e qualquer outra pessoa, na minha página, no jornal cocaucional, de interesse público e defendendo a coletividade. É uma página de denúncia, não é página para dar glórias a ninguém. Eu concedo ao senhor e a qualquer outro senhor prefeito Marcelino o direito de resposta. Está aí, Marcelo, um grande abraço. Está aí, Cláudio Falcão, aquele abraço. E está aí também o meu direito de resposta a todo cidadão riostrense e ouvinte da Rádio Energia. Aquele abraço.